O futuro eu vejo com bons olhos. Vejo Lisboa a crescer com bons olhos e é preciso acompanhar esta evolução do termo de turismo. Vejo tanto turista, tanto turista que já não é a mesma coisa. O futuro é pior. Se é assim, vai ficar sempre pior. Eu acho que isto está mais caro. Eu acho que as coisas estão tudo mais caro. Não, a diferença é que as pessoas que aqui nasceram e que aqui cresceram estão a ter que se ir embora, não é? Portanto, está tudo a ser vendido e isto está tudo a ser para hosteis. Eu acho mal. Eu acho mal. Perde-se o espírito que existia, que era as velhotas nas janelas e assim. E isso cada vez se vê menos. Está mais caro sempre. Mais caro ou mais difícil. Isto está preparado para os capitalistas só, mas nada. Até a Madonna veio por cá parar. Madonna e qual foi o outro? O outro já não sei, mas porque a Madonna está cá, pá. Eu digo que isto está pior. Está sempre pior. Isto está. Está pior, ministro. Eu acho que o futuro vai ser positivo porque, quer dizer, todos os sítios merecem evoluir, não é? E quem tem pernas e braços para andar é agarrar-se a isto, punhas e dedos.